Como economizar água com sua descarga sanitária? Primeiramente, você vai levantar essa tampa e vai notar que tem um parafuso bem no centro da sua válvula. Esse parafuso aqui, metálico. Você vai girar esse parafuso sentido horário. Se você quiser aumentar a quantidade de água, que não é a intenção desse vídeo, você vai girar sentido anti-horário. Isso para aumentar a quantidade de água. Mas se você pretende economizar água de 1 a 2 litros por descarga, você vai girar sentido horário e a sua conta de água pode reduzir até 20% do valor mensal. Beleza? Essa é a dica de hoje. Eu espero que tenha te ajudado. Se você gostou, curte, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Valeu?